são tantos anos de carreira Leandro, tantos projetos o que que fez você bater o olho no 2020 e falar vou lá na verdade eu não posso tomar esse crédito sozinho porque foi uma decisão coletiva foi meio que quando o Tabago a gente teve que adiar a nossa segunda temporada pro ano que vem, motivos óbvios porque é um programa que a gente reúne pessoas numa mesa de jantar então a gente junto com a TNT a gente quis ter um programa esse ano achando também que a produtora responsável é o Diego Barreda que é o nosso diretor e produtor a Fabiola que é a nossa autora e toda a equipe da TNT a gente falou assim, vamos bolar um programa vamos criar alguma coisa pra gente colocar no ar que a gente pelo menos possa acordar e levar o humor, levar leveza e tudo mais eu apresentei uma ideia que eu tinha há um tempo que era um programa de retrospectiva semanal era um programa que eu tinha vontade de fazer que era isso, pegando as coisas quentes da semana que tinham acontecido e de uma forma bem morada, engraçada contar essa história num domingo à noite e contando tudo o que aconteceu durante a semana eu passei essa ideia pra eles eles acharam ótimo agregaram suas ideias também o que a gente podia fazer juntando com essa coisa que o brasileiro tem de rir de si mesmo rir até nos momentos mais difíceis a gente pega desde a época do 7x1 do Brasil, 2014 em 2014 a gente fez o 7x1 dois minutos depois tinha mais de 100 memes cara, o brasileiro é gênio o brasileiro é impressionante e assim, a gente foi juntando essas coisas mais com a coisa de chamar convidados que também foi uma ideia da equipe e tal e fizemos o 2020 então assim, não foi uma coisa de eu topar foi uma coisa de a gente criar todo mundo junto da gente estar junto nesse processo de criação de formatação desse programa e achar que era o nome, inclusive surgiu assim, num papo esse ano não é 2020, é 2020 vixe Maria porque eu até tinha uma piada que é mais grosseira que eu colocava no meu show que eu falava esse ano foi janeiro, fevereiro e puta que mal até agora porque vou te contar um negócio ladeira abaixo parece uma montanha russa que não acaba e falando nisso eu assisti um dos episódios e a gente vê que tem bastante coisa da internet então como você mesmo citou os memes alguns vídeos que viralizaram como que é a sua relação com esse tipo de conteúdo você é um cara antenado pra essas coisas como é que é? eu sou um pouco assim eu não sou eu devia ser mais eu olho pra Fabiola que é a nossa roteirista ela é uma coisa absurda tipo ela e o Gui e toda equipe lógico mas o trabalho deles é escrever então assim eles tem uma ligação com isso que vê isso muito tinha uns memes que eles me mostravam na hora que a gente tava na reunião e falavam assim meu Deus isso aconteceu o cara pintou o cabelo do fiapo de manga do caroço de manga tingiu o cara assinava a fazer em casa então assim eu comecei a prestar mais atenção mas eu deveria ser mais antenado eu te digo que alguns memes eu conhecia outros memes eu fui apresentado por eles não tinha como você não ver o cara que solta pum numa reunião outro que dorme e por aí vai você tá entendendo? são coisas que acabam chegando alguém falar cara vê isso aqui pelo amor de Deus é porque eu sou aquele cara que por exemplo uma das coisas que mais me irritou durante o período de isolamento se alguém me perguntasse é grupo de família grupo de whatsapp é uma coisa insuportável que aí é todo dia é mensagem de bom dia mensagem de novena é mensagem de vamos rezar o terço da misericórdia agora vamos não sei o que e aí chegou saiu a vacina não saiu a vacina remédio calcura remédio aí cara chegava uma hora que eu começava a botar todo mundo no silêncio sabe todos os grupos silenciados total e o que você teve algum grande desafio durante a gravação dessa primeira temporada sim eu acho que a gente tem um desafio um dos desafios foi os desafios foi realmente o tempo que a gente teve né pra fazer porque foi isso do período em que eu cheguei aqui no dia primeiro de setembro e recebi a notícia que a gente ia ter que adiar o tapago até hoje a gente acabou de gravar tem uma semana e pouco dez dias a gente acabou de gravar o programa gravamos em uma semana a gente teve aí um mês e meio vamos lá pra criar quatro programas especiais cada um de meia hora com tudo isso que o público vai ver e com certeza se divertir muito então esse foi o primeiro desafio o segundo desafio tá sendo não só pra mim mas pra todos os artistas atores e pessoas que voltaram a trabalhar são os protocolos de segurança que graças a Deus e assim orgulhosamente a TNT a Tânia a Xando cumpriram com muito rigor pra que a gente pudesse ter um ambiente de trabalho seguro um ambiente de trabalho onde a gente pudesse trabalhar se sentindo protegido sabe não aguento mais cotonete no nariz não aguento mais tá tudo arrebentado já teve de custo já teve de nariz já teve de sangue já teve de agulha tudo todos os tipos e a gente tem eu vi um episódio onde tinha o Rubinho né e Rafael e eu queria saber com o Padre Washington também sim com o Padre Washington ali e eu queria saber como se você deu alguns pitacos nesses convidados se você falou olha quero essa pessoa vai encaixar muito bem com a dinâmica do programa quero saber como é que foi é o Rubinho foi um dos que eu realmente quis ter porque é um cara que é meu amigo pessoal sim eu adoro eu sei que ele entrou na brincadeira é um dos caras poucas pessoas conhecem esse lado do Rubinho um cara extremamente divertido extremamente piadista engraçado é difícil contar a história a gente teve que até editar o programa e tirar algumas coisas mas é difícil você contar uma história boa do lado do Rubinho né porque o Rubinho tem sempre as melhores histórias você começa a contar uma história cara uma vez eu fui no Vaticano aí ele falou assim cara mas por que você não conhecia o Papa aí ele falou porra Rubinho já esquece destruiu outra história agora você o cara conviveu com o Ayrton Senna ele falou assim cara uma vez eu fui no céu ele falou assim cara uma vez estava eu Senna Tina Tânia eu falo porra já não fica quieto é melhor ficar quieto então é isso ele é um contador de história maravilhoso então ele foi um nome Rafael Portugal que é um garoto que eu sou apaixonado pelo trabalho dele eu acho ele um grande talento eu acho que é da nova geração dos melhores que a gente tem e o compadre eu acho que a gente é amigo de grupo de Whatsapp também eu adoro botar um meme adoro os memes que ele coloca então são pessoas que assim que tem intimidade que a gente foi trazendo principalmente pro primeiro programa pra que a gente pudesse ter essa intimidade porque é sempre mais desafiador né a gente gravou na ordem cronológica mesmo tá e você a gente falou do cara que pintou o cabelo fiapo de manga o que que você alguma habilidade sua quarentener você falou caramba não vou te falar uma coisa eu sou eu sou de formação artista plástico então assim eu voltei a pintar eu voltei a fazer escultura em argila também escultura em madeira então fui fazendo umas coisas assim que eu não expõe nada só faço pra mim faço pra minha casa tem um bom verbo né mas então assim eu me permiti fazer umas coisas assim pintura, desenho é assistir bastante filme bastante série e eu sou um estudioso da agora me senti nossa foi muito arrogante eu sou um cara que gosta muito de estudar comédia eu gosto muito de estudar comédia eu dei aula né de história do humor dei aula de palhaço quando comecei como palhaço então eu estudo a comédia do mundo inteiro então assim os meus hobbies era ficar vendo vídeos de comédia do Japão de comédia da Coreia de comédia de Israel é um grupo de comédia maravilhoso lá também é estudando o que que tá se fazendo hoje em dia no humor né porque é isso eu tenho 30 anos de carreira por exemplo eu vejo um Rafael Portugal hoje eu vejo o potencial que ele tem então assim ele tem coisa pra me ensinar eu tenho eu tenho talvez a bagagem mas ele tem muita coisa pra me ensinar do que tá sendo dito do que tá sendo falado eu sou um cara que eu gosto muito disso de juntar gerações meu sonho é fazer um filme com todos os comediantes juntos num filme só tipo um mercenário da comédia é um sonho que eu tenho mas nem todos pensam assim eu adoraria muito legal você acha que você deu pra se reinventar aí durante a pandemia pois é Vicky olha só eu não gosto de usar esse termo reinventar é porque por exemplo eu fiz show em drive-in fiz 25 shows em drive-in desde julho verdade aí o pessoal fala assim nossa é uma reinvenção né Rasson eu falei não é uma reinvenção eu acho que a gente tá só adicionando coisas ao nosso arsenal eu prefiro pensar assim sabe o meu humor vai continuar sendo o mesmo humor eu só tô botando coisas que a gente talvez fosse colocar lá no futuro a gente tá tendo que antecipar fazer show online você vê né como a gente viu lives pessoas fazendo teatro online e tudo mais então isso assim a gente tá adicionando eu comecei a ouvir colegas com medo pronto agora mesmo que o teatro acaba jamais vai acabar todo mundo achou quando a televisão chegasse o cinema ia acabar o cinema nunca acabou e hoje tem cada vez mais forte aí o teatro achou que tudo ia acabar quando entrasse a televisão o teatro continua firme e forte os shows de humor cada vez mais gente fazendo mais comediantes surgindo e eu acho que isso assim a gente tá só adicionando coisas ao nosso arsenal eu fiz drive-in já fiz evento em que eu fui mestre de cerimônia apresentando online como a gente tá aqui já fiz show de humor online acabei de fazer um programa pra TMT onde eu tava lá sozinho sem uma plateia que seria de repente delicioso ter uma pequena plateia ali mas a gente faz sem e a resposta comediante é a gargalhada no caso do Draginho a minha resposta era a buzina precisava que buzinassem a gente tem uma relação com a buzina que é a buzina que tá incomodando no meu caso a buzina é super agradável então demais é até esse lugar mas não chamo de reinvenção eu chamo de mais munição exatamente tá muito bom Leandro muito obrigada viu tenho certeza que a galera vai amar o programa prazer foi meu gente muito obrigada Milena Lívia obrigada meninas um beijo beijo Leandro tchau